Eu queria aqui iniciar nossos debates, nossas conversas, falando sobre o motivo que a gente até fez esse motivo, esse minuto de silêncio. Queria aí, depois de uma semana do nosso último papo, né, sobre o Rio Grande do Sul, sobre o que tem acontecido, queria as atualizações, a opinião do Juninho aí, né, do Tiago, mas a atualização até do Arthur sobre o Rio Grande do Sul, o que é que ele acha que tá sendo, é feito, que tem acontecido. Vamos lá, já julguei pra você, você já pode iniciar seu... É, já começando com uma coisa polêmica do governo, né, que o aparato tá bem forte em direção pra questões de controle de informação, controle de streaming, controle de tudo, então assim, isso aí eles controlam. O problema é a estruturação do Brasil que não anda. tantas obras que pararam lá atrás, o governo que se diz tão... de desenvolvimento, é... não retoma aquilo que começou, então assim, é aquele trem, se você começou um projeto na sua garagem, voltou pra casa pra dormir, você vai voltar pra garagem pra retomar aquilo que você faz. É aquela questão, acabe tudo que você começou. Agora, o problema é que, né, o governo, em nenhuma hipótese, né, pra essas questões de crise humanitária como foi, tanto Mariana quanto outras situações, e essa aí é pior ainda, porque, assim, são mais de centenas de cidades de baixo. Mais de quantas cidades, né? Cara, é assim, a gente não consegue nem ver no simulação a situação. Então, acredito que o Brasil tem que tomar atento a isso, de reestruturar o Brasil, a entender a sua geografia, entender os seus limites, colocar o... não só o governo pra trabalhar, mas a... a participação privada, velho, ela é importantíssima. A gente tem que entender que, no capitalismo, o crescimento econômico também tem que trazer, também, o crescimento do desenvolvimento do local que a gente vive. Não pela empresa, mas por todos, pra haver o desenvolvimento humano. Daqui a pouco a gente tá saindo do planeta, gente. Não agora, não é pra nós, mas os filhos, né? Mas, pô, o assunto RS, gente, é difícil. E é isso que os esquerdistas, às vezes, não entendem, né? Porque tem muita galera aí que tá botando a culpa no mudança climática, muita gente falando... falando bosta, os esquerdistas só falam bosta, né? Esses dias eu vi um vídeo de uma mulher comemorando, falando que era só branco e tal, e também teve um vereador do PT aí, que também falou também que era culpa do governador, que ele não fez um projeto lá, que ele tinha, que tal, que não passou e tal, e tal. Essa briga aí fica um de um lado falando que o governo ajudou, outro falando que o governo não ajuda nem nada. E o governador também, propriamente, tá numa mentirada também, em total, né? Fake news? Toda hora. Toda hora. Toda hora. O anfíbio foi resgatar a galera e fez duas viagens e quebrou. E o que foi pra lá mesmo? Aí a galera do jet ski, lá, o Pedro Motto, o Subita, o Bombadinho, foi salvar o bote dos militares. Daqui a pouco estão usando isso aí como justificativa pra não colocar os jet ski dos bombeiros. Então, teve isso, né? Mas aí não é o que é os fatos, né? O que realmente tá acontecendo, é claro que nós estamos aqui, a gente não tá lá presente pra saber o que tá acontecendo, mas tá funcionando? Tá funcionando? Mas assim, tem que ir aos fatos que a gente viu que o ministro da Fazenda, Haddad, e o presidente chegou lá no Rio Grande do Sul, não sabia nem o que que tava acontecendo. perguntando, perguntando números de pessoas, com a cara abismada de o que que tá acontecendo. Tipo assim, a ficha pra eles caiu agora. O que que você vai esperar do ministro da Economia que fez três meses de Economia? Pois é, e ele fala isso, né, como se fosse a maior virtude. É, de se dizer. Mas é isso, a demora, o descaso do governo com a ajuda do Rio Grande do Sul, o Arthur colocou bem que a iniciativa privada e os próprios voluntários são o que tá salvando lá a galera, e tem que continuar, continuar ajudando, continuar fazendo e buscar uma solução, como a gente falou da outra vez. Eu vi uma reportagem dizendo sobre o desenvolvimento lá daquela parte do Rio Grande do Sul, que os caras fizeram aterramento do Rio Guaíba, né, eles avançaram pra cima do Guaíba e aí tiveram esses problemas agora. Então, tipo assim, a infraestrutura brasileira, o desenvolvimento, ele já começa errado. Nenhum planejamento. Ele não tem planejamento. Já começa errado. A cidade planejada de Belo Horizonte dá problema pra caramba, imagina as que não são. Pois é. Mas Belo Horizonte foi planejado por um tempo, né? Não, porque Belo Horizonte passei uma pequena cidade, né? Não imaginou que poderia haver mudanças no plano diretor. Mas toda cidade, mas isso aí é um problema inspirado na ideologia positivista. Toda cidade positivista tem isso. Toda cidade, tirando a Rússia, né? Lógico que tem que ter a Rússia, aquele mundo de coisa. O negócio, eu acho que a questão do Brasil é que falta o recurso, ele tá lá, mas falta a alocação devido do recurso exatamente pra ter uma reforma de uma estrutura que foi concebida por um tempo do passado, que tinham menos pessoas, menos uso, menos tecnologia. A gente tava... A gente vivia um autosemismo, né? Teve essa semana, eu vi lá uma... Por conta, né, dessas questões do Rio Grande do Sul, muitas informações começaram a aparecer na rede, você começa a ser captado pelo algoritmo e chegou um vídeo de uma galeria subterrânea de umas cidades no Japão... Ah, eu vi isso. ...que elas captam enchentes inteira, inteira, mano. É um mundo, é como se fosse a terra ouca. Uma outra cidade. É outra cidade. Então é como se fosse... Cospiar lá de quilômetro. Imagina aquela água que tava lá no Rio Grande do Sul conseguir ser captada toda e colocada debaixo da terra. Dá pra fazer, o Japão fez. Cara... Mas aqui no Brasil não dá por quê? Vontade política. Porque não é vontade política. É vontade política. É boa vontade. Mas é porque o dinheiro, ele tá no bolso das vossas excelências. Dos reis que com a bolsa. O dinheiro tá no bolso do fundo eleitoral. Do fundo partidário. Não teve... Um não. A gente sabe que teve um. Mas assim, a esmagadora maioria não se movimentou pra tirar do próprio bolso. Os presidentes de partido aí podiam muito bem pegar o fundo partidário e falar, vou doar 50% aqui pro Rio Grande do Sul. Seriam bilhões doados. Mas a esquerda não é contra o capitalismo, não. Mas cara, deixa eu te falar uma coisa. O avião ir lá buscar... Isso é dinheiro público. É dinheiro nosso. Que eles estão sendo usados pra pagar regalia e mordomia pras vossas excelências. Pra pagar altos salários pras vossas excelências. Pra custear a campanha que esse ano aí vai tá lotado de Santin. Lotado de projetos de influenciadores políticos, vamos dizer assim. Viralizando na internet, mas viralizando, pagando aquele impulsionamento com o seu dinheiro. É isso mesmo. Prepare-se, prepara o bolso. Mas não precisa não, porque os impostos já comeram solto. Já passou um trilhão. Isso já é mais do que o suficiente pra pagar esse fundo absurdo. E o ano ainda não acabou, né? Pois é. Você ia dizer que eu captei? Não, aí eu já... É outro assunto. Mas a questão é que, assim, a gente vê que a estruturação é pífia do Brasil. A gente precisa melhorar nisso aí. Tem melhores planos. E não tem. E a resposta do governo é de chorar. Porque... Não tem resposta, né? Não tem resposta. Falar que depois pode passar o dinheiro assim que responderam em todos os formulários. As respostas, elas são exatamente igual o Estado tem costume de fazer. Procura fazer qualquer coisa da vida civil relacionada ao Estado. Teve um acidente? Precisou ir no INSS pra poder pegar um auxílio, alguma coisa? Olha a burocracia. Essa burocracia... Olha só a reflexão. Essa burocracia, ela é alimentada e retroalimentada pelo próprio burocrata, que não deixa o mecanismo rodar exatamente porque ele precisa da assinatura dele. Então você paga um alto salário pro burocrata. Pro burocrata exigir de você a sua assinatura e um documento que ele não vai liberar o processo, o procedimento pra correr, enquanto você não assinar. E o procedimento ele é moroso. Tem outro burocrata lá na frente e outro, e outro, e outro. Todos pagos com o nosso dinheiro e, né, altos salários, a maioria das vezes. Olha o exemplo de burocracia que criam pra certas circunstâncias que não deveriam. Seja Pablo Marçal, seja quem for, se tiver uma grande quantidade, uma quantidade razoável de alimentos ou qualquer donativo, cara, se não mede esforços, não se mede esforços pra fazer uma resposta a uma crise humanitária, seja ela regional, de qualquer escala. municipal, estadual, né, em geral, ou é o próprio, em questão de estado ou nação, velho, a sua resposta tem que ser assim, sem medir os esforços. Pra levar qualquer comitiva, ok que tem um protocolo pra seguir, mas apesar de haver um protocolo, você não pode falar que não há, não é válido você ir buscar 20 toneladas, né? Só que, na verdade, no final era mais do que isso, eles captaram mais lá em Portugal. Só que, tipo assim, você não mede, mais ou menos, velho, você tem avião pra entregar, você vai e leva, porque é da prerrogativa das forças armadas de ajudar em questões humanitárias. Até eu vi isso aí, isso aí é um absurdo, né, esse empecilho, essa burocracia pra uma ajuda humanitária acontecer. Mas até que a resposta do comandante lá, do Brigadeiro do Ar, que deu, foi legal. Por quê? Ao invés dele ir no que o pessoal quer, que é o que dá like, que é essa briguinha, nó, tão brigando lá, o Pablo Marçal com o Estado, com a Força Aérea, não, ele meteu o telefone lá pro comandante da Força Aérea Portuguesa, até falou o nome lá, e o Goi falou aqui, nós estamos com essa carga aí. É uma forma de comentar sobre o valor de quantidade de donativos que ele veio falar, velho. Ele falou assim, ah, eu poderia colocar 370, cara, a gente tem 20, e se é 20, traz. Não, mas aí eles fizeram... Silitário. Qualquer bom militar estrategista vai fazer, vai utilizar a forma mais eficiente no termo de economia e de eficiência mesmo, de realização, pra resolver. Ele conseguiu que um avião de Portugal trouxesse, em vez de fazer duas viagens, foi uma só e chegou, resolveu. É o que eu faria. Sim. Eu lá, comandando o meu pelotão de faxina, eu fazia uma faxina rápido e bem eficiente, vamos dizer assim, né, que o pessoal fala que o exército só comanda o pelotão de faxina. Foi uma anedota, né, pros meus companheiros aí de farda que ouviram, lógico, né, comandamos as tropas mais ferozes do planeta, e é isso aí. Bom... Nós não podemos entrar em guerra. Isso, o pessoal não pode entrar em guerra. Cara, eu contrarei você, velho. Eu queria perguntar... Ah, gente, antes de você falar de guerra, o Brasil representou numa guerra muito grande, mano, dos pessoas francesas no Rio de Janeiro, apesar que era obrigação, né, mano? Mas... Há quantos anos que foi assim? Há quantos anos que foi assim? Não, eu... Você tá merecendo o exército. Não, 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 é... Porque o exército do passado é vitorioso, e vitorioso somos nós, e... Olha aí, quem que chegou? Eu, mãe. Deixa de ser burro, meu filho. O que que eu vou pra na minha casa? É isso mesmo, Samuel Lanches, ele chegou, e pode chegar aí também. Corre lá no arroba SamuelLanchesBH. Ah, chama ele no PV, ou então, dá aquela chamada nos principais aplicativos de delivery, né, plataformas de delivery. Enquanto aquele mano lá do iFoods não respondeu o DM, que agora é nós que tão chamando ele, né, a gente vai continuar falando todos os aplicativos. Tem Uber Eats, tem 99 Foods, tem todos que você quiser Rappi, e o iFoods tá lá também. Mas se o iFoods quiser que fala só o nome dele, imagina. Brincadeira da parte. Façam as vezes aí pra gente abrir o nosso Samuel, eu queria trazer pra vocês...